Eu sou o filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Virgo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe fé E uma vida feita é É muito melhor morrer Eu sou o filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Virgo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe fé E uma vida rodogras O passinho do vaqueiro E quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os espaços Comprou remédio Ele deu pra mim a infelicidade Eu fiquei na orfanária Só ficou eu e papai Na Bahia lamentação Pra mim ajuda a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Sem nem botar a missão Eu a noite fico contente E ao dia sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra molhada em frio E quando vou madonar Sonho mamãe me botando No anca me amassi E eu rezo para a mamãe E para o meu papai amado Porque eu sou pequenininho Nesse mundo separado Agora eu vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados E eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo, sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa Poxa raqueira Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque eu sou pequenininho Nesse mundo separado Agora eu vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonados Eu agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os vaqueiros ré de gado Poxa minha banda Traz forró meu vaqueiro Traz forró meu vaqueiro Tchau Tchau